Bom dia gente, bom dia. Hoje eu não vou aparecer não, gente, porque eu não quero aparecer. Por que eu não quero aparecer? Por que, Vimundo, você não quer aparecer? Por que eu não quero aparecer, gente? É porque tem gente falando mal, olhando para os meus vídeos, ponhando, tem gente ponhando meus vídeos nos vídeos deles. Gente, vamos escutar aqui umas conversinhas. Olha de que me chamaram hoje aqui, só um minutinho. E tal, esse rolha de fossa, esse tal desses girmones, sabe? Desse crápula, esse idiota, desse verme nojento. Esse senhor me esquece, gente. Isso aqui é só o começo, vai ter mais ainda. Isso, crápula, rolha de fossa, queixo de não sei de que. Isso foi só o começo. Presta atenção que vai ter mais ainda, viu? Vai lá, vamos lá. Ela está brava comigo, brava com a Madu, brava com todo mundo. Gente, a mulher está cuspindo fogo. Me chamou de tampa de rolha de fossa, cabeça de não sei de que, pau de amarragimento. Rapaz, me chamou de tudo. Mas eu estou muito preocupado com a Bora falar. Vou ter mais, vou botar mais ainda. Espera aí que vai ter mais áudio, viu? Peço, por favor, gente, tira as crianças da sala. Porque vem coisa aí. Escuta essa aí. Espera aí. Lógico, só eu soltar vídeo, o cara fica botando minha imagem no canal dele. Fica tirando onda com os meus vídeos, né? Lógico, crescer nas costas dos outros é fácil. Por que ele não põe vídeo da Vador? Todo mundo, para Alex, Calango, Alex não, mas para o Calango, para o Regi, para todo mundo, até a Deise, vou olhar nos comentários e falar com ela. Mulher, não fale isso não, a Deise pedindo, por favor. Mulher, não seja assim não, você está sendo muito ridículo. Mulher falando isso tudo, chamando o cara de pau de amarragimento, de jegue, de não sei o que mais. Vagabundo que não trabalha, vai arrumar emprego, que não sei o que. Rapaz, ela arrumou até um nó novo que eu não sabia. Rolha de fossa. Será que eu estou gordo assim? Porra, mas está bom, viu? Eu amo você, bora falar. Um beijinho, viu? Espera aí, lá vem mais som, lá vem mais som. Áudio, bora falar vazado. Estou com vídeo, fila da mãe volta de novo. Gente, não dá. Se tivesse algo que pudesse correr atrás para mim, procurar os meus direitos sobre os meus vídeos que ele coloca no canal dele, No canal dele, canal de merda, canal que também não tem, fala de mim, mas o canal dele também não tem conteúdo, não tem nada de interessante, né? Eu não sei porque... Gente, isso aí não é nada. É só o começo. Vem mais coisa aí. Pera aí que eu vou soltar mais áudio. Daí vem bomba, 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 bora falar. Aquilo ali é um idiota, um comedor de arroz com feijão, sabe? Um metido, quer ser o que não é. Um cachaceiro, safado, sem vergonha. Vai procurar um serviço, seu ordinário, vagabundo. Tá? Agora não, gente. Agora o cara... Tá vendo aí o vocabulário dessa senhora? Vagabundo, ordinário. Olha, a senhora vai ver. Vai ver o que eu vou fazer com a senhora. Essa história... A senhora... Eu não desrespeito a senhora. Eu boto aqui seus vídeos, velho, que não prestam. Se não fosse eu, seus vídeos não prestavam. Eu boto aqui, mas com o maior respeito pra senhora. Eu boto aqui sua cara, com esse narizão, com esse queixão, mas com o maior respeito. A senhora é pessoa do bem. A senhora fez um doce aí. Todo mundo se cagou. Eu sei que o pessoal se cagou, porque o vizinho lá da senhora disse que todo mundo se cagou com esse doce que a senhora fez. O queijo que não prestou, viu? Preste atenção. Bora falar lá. Vem alto de novo, gente. Pera aí que vem de novo. Pode falar de mim o quanto quiser. Agora, o que eu não vou querer e não aceito é esse cara ficar colocando os meus vídeos no canal dele pra ficar debochando, pra ficar... Mas eu vou procurar os meus direitos. Os meus direitos autorais. Porque ele tá colocando vídeos meus sem a minha autorização. Sabe? Porque ele não pediu pra mim se pode ou não. Ele não falou comigo. Então, tem gente que tá por trás disso aí, gente. Tá mandando ele fazer isso. Ele tá pagando uma graninha pra ele. Porque inscritos mesmo, tá lá uma merreca. Porque eu não ligo. Não tô ligando se eu vou ter inscrito, se eu não vou ter. Não tô ligando. Gente, a Maduro do Prado tá me pagando uma merreca pra mim. Ela tá dizendo que não tá ligando pra inscrito. Queixa de ser hipócrita. Bora falar. Você é hipócrita. Bora falar. Você que é inscrito. Gente, vamos escrever no canal dessa velha. Pra essa velha melhorar o canal dela. Esse canal de bosta. Esse canal de merda. Fazendo os doces velhos de merda. Você que é invejosa. Que é imitar a vônia de salgado. Fica com inveja da Maduro do Prado. Você tem a vergonha. E fica falando mal das suas funcionárias lá do supermercado. Eu vou fazer um vídeo lá e mandar pro pessoal do supermercado. O vídeo que você falou mal de todo mundo lá, viu? Preste atenção. Ah, rapaz. Bora falar. Bora falar. Bora falar. Ah, no canal dele só tem gente besta. Gente idiota. Só vão lá falar baboseira. A outra aqui. José ou sei lá. Bota pra atorar. Boa noite. Todo dia vai ser assim um vídeo. Falando da bruxa velha. E falando do toco de uma rajeg. Da role de... Tô precisando aqui, ó. De uma... Uma... Um tapa... Um tapa-fossa. Que é a cara desse irmão. A cara dele é uma cara de tapa-fossa. Ai, meu Deus. Cruel. Eu sou cruel. Mas agora eles mexeram. Querem mexer comigo? Querem ficar em cima. Mas eu quero dar um tempo pra ver se esse tal... Esse... Rolha de fossa. Esse tal desse germone, sabe? Desse crápula, esse idiota, desse verme nojento. Esse homem me esquece, gente. Porque no canal dele ainda tem gente que vai lá e fica... Ai, que bom que você botou. Lógico. Só eu soltar vídeo, o cara fica botando minha imagem no canal dele. Fica tirando onda com os meus vídeos. Né? Lógico. Crescer nas costas dos outros é fácil. Por que que ele não põe vídeo da Vado Prado? Por que que ele não põe vídeos de outras pessoas? Né? Agora fica me zoando, me zoando. Some e quando eu solto algum vídeo, o fila da mãe volta de novo. Gente, não dá. Se tivesse algo que pudesse correr atrás pra mim, procurar os meus direitos sobre os vídeos que ele... Os meus vídeos que ele coloca no canal dele, pra zoar, pra me infernizar... Eu juro por Deus que eu correria atrás, gente. Ele ia pagar, porque é um direito meu. Eu não autorizei, eu não autorizo. Nunca autorizei esse cara pra colocar vídeos meus no canal dele. Sabe? E eu... Gente, onde é que tá o pessoal do YouTube que não vê isso, sabe? Pra gente fazer alguma coisa. Porque não é certo, gente. A pessoa pegar vídeos da gente, ficar zoando. Ficar falando coisas que a gente não falou, sabe? Ficar colocando palavras na nossa boca. E eu tô cansada, gente. De todo vídeo que eu solto, esse cara coloca lá no canal dele. Canal de merda. Canal que também não tem... Fala de mim, mas o canal dele também não tem... Conteúdo. Não tem nada de interessante. Né? Eu não sei por que que... Eu não sei, viu? Esse fugitivo da Itália. Esse nojento. Que aquilo ali é um... Um diota. Um comedor de arroz com feijão. Sabe? Um metido. Quer ser o que não é. Um cachaceiro safado. Sem vergonha. A procurar um serviço. Seu ordinário. Vagabundo. Tá? Agora não, gente. Agora o cara só pegou no meu pé e fica me zoando. Né? Por que que ele não zoa as amigas dele? Por que que ele não pega um vídeo lá da Mado Prado e vai zoar ela como ele fazia antigamente? Né? Ah, já tô cansada, gente. Não dá não. Tô cansada de... Desse canalha ficar usando meus vídeos pra ficar... Sabe? Me zoando. Ai, não dá, sabe? E fica falando que eu tenho fé. Ah, gente. Eu vou ter mais. Eu vou ter mais. Tá bom demais. Bora falar.